E aí viva malta, cá estamos nós então aqui para mais uma simulação que será, como sabem, a última simulação aqui desta época, a jornada 34, malta, como podem ver hoje temos aqui uma disposição um bocado diferente daquilo que vocês estão habituados, porque hoje vamos fazer uma simulação não com saquetas, mas como podem ver tem aqui um tablatinho e significa para aquela malta que já segue aqui o canal há algum tempo, significa que vamos fazer então aqui a última jornada usando o mesmo método que usámos para algumas épocas que foi da Liga Portuguesa de Cromos, em que usamos aqui números aleatórios para decidir quem marca então aqui das equipas portuguesas, malta. Portanto, temos então aqui os novos jogos, os últimos novos jogos desta época, que ainda como sabem pode decidir muita coisa, mais a ver até com a parte final da tabela, não é, em que ainda há 4 equipas que podem ser relegadas, sendo que o Nacional, é a única equipa, o Nacional está aqui, a única equipa até agora que está já fora da Liga Portuguesa, portanto vai ser mesmo relegada para a 2ª Liga na próxima época. Portanto, malta, para aquele pessoal que está a ver isto pela 1ª vez, Liga Portuguesa de Cromos, isto não é assim se calhar tido tão fácil de explicar, mas eu vou tentar. Portanto, malta, temos aqui, como podem ver, o tabletzinho, isto vai gerar números aleatórios, não sei se vocês conseguem ver, se calhar não aparece aqui no ecrã, mas se calhar sim, acho que sim, aparece, aqui a dizer o número 120, quer dizer, então, que vamos usar números de 1 a 120, sendo que, por cada 10 números, por cada múltiplo de 10, está atribuído a um jogo, e os últimos 30, isto vai de 1 a 90, e os últimos 30, ou seja, 91 a 120, serão considerados não-gobos, ou seja, é como se, enfim, passasse a vez, digamos, que não conta para ninguém. Bem, neste caso, então, cada jogo tem, então, 10 números, neste caso vai por ordem, portanto, aqui vai de 1 a 10, 11 a 20, 21 a 30, enfim, vocês estão a perceber, até chegarmos aqui a 81, 90. Sendo que, depois, consoante a probabilidade que isto tem a ver com casas de apostas, que eu, enfim, não aconselho, malta, não se metam nisso, mas tem a ver com casas de apostas, que geralmente são os que sabem mais ou menos quais é que serão as probabilidades, não tem a ver com coisas reais, é probabilidades, e aí, por exemplo, agora vou aqui pegar no papelzinho que eu fiz, malta, como podem ver, temos aqui os jogos, e depois temos aqui os cromos, que neste caso serão cromos, atribuídos a cada uma das equipas, por exemplo, Porto, claramente, joga contra o Abessado, joga em casa, claramente super favorito, portanto, obviamente, tem direito a 8 cromos contra apenas 2 de Abessado, são sempre 10 cromos, que serão divididos pelas duas equipas. Depois, por exemplo, Sporting, a mesma coisa, joga em casa contra o Marítimo, 8-2, depois, por exemplo, o Vitória, que recebe o Benfica, o Benfica joga fora de casa, o Vitória também é uma equipa de top 6, neste momento, se não me engano, por isso o Benfica não tem assim tantos cromos, como tem, por exemplo, o Porto e o Sporting. Mesma coisa para o Braga, o Braga, por exemplo, vai chegar a casa do Portimonense, supostamente o Braga, se fosse em condições normais, mesmo assim, o Braga teria vantagem, mas considerando que o Portimonense está a lutar pela manutenção, eu acho que aqui, digamos que as pessoas pensam que o Portimonense vai dar tudo por tudo, e por isso será mais alguma hipótese do que aquilo que teria se não tivesse um jogo desta magnitude. Depois temos, por exemplo, o Rio Ave, vai caso do Nacional, mas o Nacional já está despromovido, portanto, o Rio Ave, ainda por cima, o Rio Ave precisa mesmo de ganhar para se manter na primeira divisão, e mesmo assim, não sei se poderá manter, porque lá está, ainda tem aquele playoff, se, por exemplo, o Boa Vista também ganhar. Enfim, portanto, acho que vocês estão a perceber aqui a ideia, portanto, isto vai ser os cromos atribuídos a cada uma das equipas, consoante as probabilidades reais que existem. E depois, tenho aqui, por baixo, que vocês não estão a ver, mas, por exemplo, podemos estar aqui no molhinho, temos aqui o molho de cromos, em que eu selecionei aqui os jogadores que poderão marcar, tipicamente os jogadores que mais marcaram nesta época, por exemplo, Taremi, claro, Sérgio Oliveira, Luís Dias, o Tony Martínez não temos cromos, ou melhor, acho que, agora não me lembro, mas acho que existe o Adel, mas eu, pelo menos, não a tenho. Depois, o Otávio, enfim, portanto, aqui, por exemplo, como eu disse, o Porto tem direito a 8 cromos, portanto, aqui será, ora, 5, 6, 7, 8, exato, 8 jogadores diferentes. O Abessado, por exemplo, só tem direito a 2, vou buscar os 2 melhores marcadores da Abessado, KCR e Miguel Cardoso. Portanto, isto vai sair sempre para cima, alta, e depois aqui, para gerar números, temos, então, aqui, o Otáviozinho, que vai fazer, então, a geração de números de 30 sorteios, portanto, no total, poderão ser marcados até 30 golves. Possivelmente não vai acontecer isso, porque, como eu disse há bocado, vai haver 30 números que não estão atribuídos a ninguém, que isto foi uma forma de fazer com que não existisse um número fixo de golves. Como sabem, as jornadas vão variando, pode haver 20 golves numa jornada, noutras jornadas já pode haver umas 25. Portanto, acho que vocês percebem a ideia, isto, para muitos de vocês que estão a ver isto pela primeira vez, se calhar o melhor é fazermos a simulação, e vocês, se calhar, a partir daí, vão perceber melhor. Vamos, então, fazer a simulação, agora sim, depois desta longa introdução, vamos, então, terminar aqui estas simulações, que, em termos de liga simulada, isto que vai continuar a contar para a liga simulada, o Porto é campeão, aqui nesta nossa liga simulada, Benfica, Benfica, Braga e Sporting ainda lutam pelo segundo lugar, sendo que o Benfica está em segundo, o Braga em terceiro e o Sporting em quarto, mas o Sporting, por exemplo, está a 3 pontos do Benfica, o Braga está a 2 ou 1, enfim, agora também não estou a lembrar bem da classificação, mas isto depois veremos no final. Vamos, então, começar, malta, portanto, aqui vou fazendo o sorteio, tenho que, então, selecionar aqui, vocês estão a ver que isto agora começa a girar, supostamente, vai gerar um número aleatório, não é? E, portanto, tu dizes que, então, é o 89. 89, agora vamos ter que contar, portanto, isto vai até 10, portanto, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ou seja, é aqui neste jogo e, como é o 89, eu sei que, claramente, vai ser um gol do Rio Ave, porque é um número já muito próximo aqui do 90, neste caso, portanto, aqui vai de 81 a 90, sendo que o 89 muito próximo e, então, eu vou buscar aqui no molhinho do Rio Ave, vamos começar pelo final, 90, 89, vai ser o Pelé a marcar. Para marcar o gol, eu não vou retirar o Chrome, porque, depois, por exemplo, pode calhar novamente o 89, não é? Portanto, o Pelé pode marcar dois gols, claramente. O que vamos fazer é usar aqui as minhas cartinhas, que eu já usei noutros jogos, então, na Liga Portuguesa de Cromes, é um clássico, como é óbvio, que é para contar os gols e, assim, o Rio Ave marca aqui um gol e contamos assim. Depois, vamos novamente, aqui, agora, e eu posso parar aqui e dá o 30. O 30 vai ser um jogo, por acaso, Porto, Bessade, e, claramente, vai ser para a Bessade, apesar de, como podem ver, probabilidades. É mais fácil, calhar, um número do Porto, porque tem direito a oito números, mas a Bessade tem direito a ainda dois números e calhou agora um deles, Miguel Cardoso, a estão a marcar, e a Bessade começa aqui a causar a primeira surpresa. Se bem que o Porto, na nossa Liga Simulada, já é campeão, portanto, aqui, não vai, mesmo que o Porto perca aqui, continua a ser campeão, como é óbvio. Vamos, então, aqui, fazer mais um sorteio, 9, 9, claramente, vai ser aqui do primeiro jogo e, claramente, como podem ver, mais um número alto, neste caso, e vai ser, então, para o Famalicão, começamos pelo final, 10, 9. Richel ia, então, a marcar e a fazer 1 a 0 frente ao Moreirense. Neste caso, estas duas equipas, eu acho que já estão safas as duas, né? Portanto, enfim, se calhar alguma que ia votar pela Liga Europa, talvez o Moreirense. Vamos, então, a mais um número, 67. 67 vai ser do jogo, ora, se eu estiver a contar bem, Sporting Marítimo, não é? Portanto, 10, 20, 30, 45, 60, exato, de 61 a 70, e vai ser, como podem ver, é um número alto, mas não se esqueçam que o Sporting tem direito a muitos cromos, e eu penso que vai ser mesmo gol do Sporting. Portanto, 61, 62, 63, 64, cá aqui o Paulinho, mas pronto, enfim, não está com a camisola do Sporting, mas é jogador do Sporting. 65, 66, e cá está, Pedro Porro, até o Calhudo, o Pedro a marcar, e por isso, 1 a 0 para o Sporting frente ao Marítimo. Vamos a mais um. 19, 19, claramente aqui de um jogo de Tondela Passos-Ferreira, e, claramente, para o final também, portanto, 20, 19, Luís Carlos a marcar para o Passos e a fazer o 1 a 0. Vamos a mais um número. 120, cá está, é o último número mesmo, e, como eu disse há bocado, tudo o que seja entre 91 e 120, quer dizer que ninguém marca. É um daqueles números que não conta para ninguém, e, por isso, pego aqui numa cartinha e vou colocá-la aqui em baixo, para significar que já foi o sorteio, mas que ninguém marcou. Tenho aqui 30 cartinhas, que é exatamente para não haver sorteios a menos ou a mais. Vamos até a mais um, 12. Agora vamos ter ali, novamente, Tondela Passos, mas, claramente, número baixo vai ser gol do Tondela, e vai ser o Salvador Agra. Portanto, aqui a marcar. Agora estava aqui a ver os jogadores, e há aqui muitos jogadores que, infelizmente, eu gostaria de adicionar, porque são marcadores, por exemplo, o Beto do Portimonense, não temos Chrome dele aqui. Aqui do Tondela também não temos o marcador, o Mário Gonzalez, não é? Portanto, esse aí, que claramente tem sido o marcador do Tondela nesta época, mas não temos Chrome. Portanto, há aqui alguns jogadores que vocês vão notar que não estão aqui, mas, pronto, enfim, não temos Chrome, portanto, tive que selecionar outros jogadores. Vamos a mais um sorteio. 105, cá está, mais um número que é considerado não gobo, e neste caso, então, vai aqui para baixo. Vamos a mais um. 72, 72 é Santa Clara-Farense, e, sendo assim, vai ser gol do Santa Clara, número baixo, e vai ser o Fábio Cardoso a marcar e a fazer 1 a 0 frente ao Farense. O Farense que bem precisa, tem mesmo que ganhar, e, mesmo assim, não garante a manutenção, porque dos 4 que estão mais aflitos, sem contar com o Nacional que já foi relegado, o Farense é o que está em pior situação. Vamos a mais um. 78. Olha, por acaso, falar de Farense, eu acho que o Farense vai marcar. Portanto, 80, 79, 78, cá está. Stolikovic vai marcar para o Farense, e neste momento é empatar. Mas, como eu disse há bocado, tem mesmo que ganhar, e, como eu disse, continua a depender dos outros 3, que também podem ser relegados. 14. 14 vai para Tondela, se não me engano. Portanto, 11, 12, 13, 14. João Pedro a marcar e a fazer o 2 a 1. Vamos a mais um. 94. Cá está, mais um número não-golvo. Tudo que seja acima de 90, conta como não-golvo, ou seja, ninguém marca. Vamos a mais um. 2. Volgo aqui dos primeiros, e, claramente, vai ser golvo do Morirense. Portanto, 1, 2. Steven Vitória a marcar, a fazer um igual frente ao Famalicão. Vamos a mais um. 76. 76 é do jogo Sporting Marítimo. Não, desculpem. Santa Clara, Farense. Para ter certo. Por isso é que eu tenho, às vezes, de ter cuidado, porque, às vezes, vou à confiança e posso-me enganar. Já sabem, se me enganaram, malte, avisem. Que será, quer dizer, agora já não será ratificado, porque já não temos mais nenhuma jornada, que eu geralmente ratifico, e na próxima jornada vocês veem essa ratificação. Mas, pronto, continuando. 76 é daqueles números que está a meio. Portanto, eu, sinceramente, agora não sei. 71, 72, 73, 74, 75. A ideia do Santa Clara, exato, porque depois passa para o Farense, mas Santa Clara a marcar aqui pelo Anderson Carvalho e a fazer o 2 a 1 frente ao Farense. Vamos a mais um. 28. 28 é Porto, Bessade. Bem, por pouco não seria gol da Bessade, mas eu lembro-me que o Porto em direito é 8 cromos, portanto, 28 é mesmo o último cromo. 30, 29. E agora passa para Porto. É o Corona a marcar 28. Eu não sei se o Corona vai jogar neste jogo. Eu, sinceramente, não fui reparar se havia lesões ou não. Só se vai ser nem os jogadores que marcaram mais golos nesta época. Vamos até a mais um. 35. Opa! Vitória de Guimarães-Benfica. E eu penso que vai ser golo do Benfica. Vamos lá confirmar. 31, 32, 33, 34. Portanto, claramente, e vejam bem quem é que calhou. Certinho, Seferovic a marcar para o Benfica e até a marcar 1 a 0 frente ao Vitória. E não esquece que também temos uma luta muito interessante entre Seferovic e o Pedro Gonçalves, não é? Do Sporting, pela luta de melhor marcador. Se terminar empatado, o segundo critério é o número de minutos jogados. E o Seferovic, claramente, tem número de minutos abaixo. Ou seja, em média, por minuto, o Seferovic marca mais golos que o Pedro Gonçalves. Portanto, se terminar empatado, é o Seferovic que será considerado o melhor marcador. Vamos, então, continuar. 29. Opa! A Bessado hoje está a dar luta. Isto vai ser a Bessado, novamente. Há bocado foi o Miguel Cardoso a marcar. Agora é o Kassier. Os únicos dois cromos da Bessada a aparecerem e a darem dois gols para a Bessada. 42, que é um jogo que ainda estava a zero também. Gil Vicente Boa Vista. E é um jogo também muito importante para o Boa Vista. O Boa Vista tem que ganhar. Mas, neste caso, vai ser golo. Cá está do Gil Vicente Loura em si. 1 a 0 frente ao Boa Vista. Vamos a mais um. 92. Mais um número de não-golo. Vamos, então, continuar. 108. Mais um não-golo. Portanto, agora ninguém quer marcar. Aqui não aparecem números mais baixos. 13. Agora sim. E Tondela aumenta a vantagem para 3 a 1. E, desta vez, vai ser o Rafael Barbosa a marcar. Portanto, 3 a 1 frente ao Passos. Vamos a mais um. 7. 7 é ali para cima. Atenção. Vamos lá ver. 7. Eu penso que vai ser do Famalicão. O Moreirense acho que não tem tantos cromos. 1, 2, 3, 4. Cá está. 5, 6, 7. Campana. A marcar e a fazer o 2 a 1 para o Famalicão. Que teve ali, a meia da época, ali um bocado de tremido. Não foi? Mas conseguiu agora recuperar. 96. Não-golo. Agora ainda faltam uns quantos sorteios. 35. O 35 vai ser novamente. Novamente. Acho que é a primeira duplicação de número que temos, não é? Portanto, vamos então confirmar novamente. 35. Já está. Seferovic a fazer 2 gols. Muito bem. Portanto, claramente aqui o Seferovic a ajudar o Benfica. E neste caso, se continuasse assim, em termos de liga simulada, o Benfica manteria, obviamente, o 2º lugar. Vamos a mais um. 12. 12. Eu acho que também já tinha saído há bocado. Quase certeza. Foi o Salvador Agra também avisar para o Tondela. Tondela, neste momento, a dar a goleada da jornada. 4 a 1 ao Passos. Vamos a mais um. 103. Não-golo. Vamos começar agora a pôr assim na vertical, que isto começa a não caber. Vamos lá. 116. Olha, cá está. Mais um não-golo. E... 75. 75 é 64, se não me engano. Portanto, 71, 72, 73, 74, 75 é o Benfica. Tem número de presidente americano, não é? 3 a 1 frente ao Farense. Vamos a mais uma. E faltam já agora 2 sorteios. Sendo que este também ainda vai contar. É o penúltimo sorteio e vai ser para o Sport. E eu acho que vai ser o Pogro novamente. O Pogro marcar 2 gols seria algo inédito. Claro. 1, 2... Portanto, 70, 69, 68, 67. Cá está o Pogro a bizar. E com isto também é garantir a vitória do Sporting. E neste momento, em termos de Liga Simulada, o Braga está empatado. Eu acho que o Braga só tinha um ponto de vantagem sobre o Sporting. Se terminar assim o Sporting, garante até o terceiro lugar na nossa Liga Simulada. Benfica ao segundo e o Porto já tinha garantido o primeiro. Vamos até ao último sorteio. Vamos lá ver o que é que ainda pode mudar. 77 vai, acho que, ser golo do Farense. Mas também não vai servir de nada, porque o Farense acaba na mesma, por perder o jogo. Portanto, 80, 79, 78. Cá está Pedro Henrique a marcar, mas apenas a reduzir. E com isto, malta, terminamos a tal assimilação. Já agora confirmar que estão aqui os 30 sorteios, não é? Portanto, aqui, em termos de não golvos, tivemos, ora, 4, 8 não golvos. É mais ou menos a média, geralmente. Acho que é à volta de 7, 8. Depois, ou seja, temos aqui 8, 9, 11, ora, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 3 a 2, sim, 30. Exato, estão a ver? Tudo certinho. Portanto, 30 sorteios feitos. E com isto, malta, terminamos, então, aqui, esta nossa Liga Simulada, não é? Aqui as simulações. Espero, então, que tenham gostado aqui disto, malta. Já agora a dizer os resultados, claro. Enfim, geralmente digo sempre. Portanto, 2 a 1 do Fama League ao Amoreirense. Aqui, 4 a 1 do Tondela ao Passos. 2 a 1 da Bessado ao Porto, é verdade. A Bessado conseguiu aqui ganhar nesta simulação, com poucas probabilidades. Conseguiu ganhar ao Porto, mas não serve nada. O Porto ganha na mesma, mesmo que o Benfica a ganhar. O Porto tinha 4 pontos de vantagem. Termina o campeonato da nossa Liga Simulada com 1 ponto de vantagem. O suficiente para ser campeão aqui na nossa Liga, claro. O Gil Vicente a ganhar 1 a 0 ao Boa Vista. Aqui um 0 a 0 do Portimonense Gil Braga e o 2 a 0 do Sporting ao Marítimo. E eu penso que isto quer dizer que o Sporting consegue roubar, entre aspas, claro, o terceiro lugar do Braga. Portanto, enfim, acho que vai terminar o típico top 4, não é? Portanto, Porto, Benfica, Sporting e Braga. Não foi como aconteceu na realidade, claro. Tivemos aqui muitas mudanças. Olha, o Braga, por exemplo, terminou em quarto. Mas pronto. Depois aqui 3 a 2 do Santa Clara ao Farense e 1 a 0 do Rio Alves ao Nacional. E agora sim, malta. Espero que tenham gostado a tom aqui do vídeo. Sim, já sabe, o vosso gosto. Muito importante, como sempre. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos, claro. Subscreva o canal se ainda não tiverem subscrito. E neste momento já estão a ver aí então as duas tabelas. Tabela de resultados à esquerda, que espero que esteja tudo certo. E, claro, a classificação final aqui da nossa Liga Simulada, onde, como já sabia, Porto é então campeão. 69 pontos. Benfica fica em 2º lugar apenas a 1 ponto, 68. E depois temos ali Sporting e Braga com 65. No critério de desempate é o Sporting que ganha, porque na nossa Liga Simulada ganhou uma vez ao Braga e empatou outra vez. Por isso mesmo, no desempate é o Sporting que fica com o 3º lugar. Sporting e Braga em 4º e depois mais ali uns empates com 49 pontos. É o Vitória que nos 3 tem melhores resultados frente à Bessade e ao Famalicão. Depois, Tondela, Marítimo, Santa Clara, Nacional, Gil Vicente, Rio Ave, Portimonense, Moreirense. Aqui na nossa Liga Simulada, quem iria ao playoff com o 3º da 2ª Liga seria o Passos Ferreira. Bem diferente daquilo que aconteceu na realidade. E depois, nos dois últimos lugares, Boa Vista e Farense, que curiosamente são duas equipas que estão na luta para permanecer nesta Liga Portuguesa, malta. E pronto, espero então que tenham gostado aqui desta aventura. Para o próximo ano, espero que possa fazer mais coisas assim, malta. Espero que tenham gostado. Como eu disse há bocado, deixar o gosto muito importante. Continuar aqui a ver as coisas do canal também sempre muito importante. Enfim, por hoje ficamos por aqui. Espero que estão aqui das simulações da Liga Portuguesa. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima. Tchau! 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 Tchau!